Música Então sei, por mais que você tente falar e esteve correto, acontece sempre que tem respeito A partir desse dia eu vou tentar te explicar, não existe forma certa de... Mas eu não vou me expressar Vou mandar um papo pra você me entender Não existe forma certa de falar nem entender O tal de Napoleão tá querendo mudar todo jeito de falar e de escrever em todo lugar Todas essas pessoas são diferentes no modo de se comunicar, caralho Mas isso ele não pode mudar, por isso fica cheio de blá 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 Vamos lutar pelos nossos direitos Não vamos deixar esse preconceito nos dominar E para poder finalizar, vamos logo te falar todo jeito de dizer que são certos independentes do lugar O preconceito é ofensivo, porque destrói meus direitos Viver é o maior motivo, porque todo ser vivo merece meu respeito Me pergunto qual é o preconceito, seja de raça, cultura ou crença Isso não serve de nada, nem nos acrescenta Preconceito por quê? Somos todos de carne e osso, então vamos aprender E mais amor, vamos merecer Os riquinhos se acham bons, só porque tem informação Mas bom mesmo é falar errado de coração Dramática difícil, preconceito linguístico É muito sacrifício Realmente é um estado difícil Somente com muito exercício pra não cair no precipício Eles são um bando preconceituoso E discriminam o cidadão Só porque ele fala dois pontos Mas eles esquecem que nem todos tem oportunidade Meu pai estou três meses, jamais de faculdade E é só ele dizer problema, que os enromadinhos aparecerem E ele vai dizer, o certo é você ir se fuder Beleza, da miséria sua família vinha, nada ele tinha Prazer, pesadelo dos professores Mas a vida que ele tinha, não era sua esposa Pois o moleque nem tinha dinheiro para a vó E o seu nome, Jonathan Enquanto o seu ídolo virtual Que era lá de natal Tinha carro bom e com a mesma idade E com a mesma idade Não era do pessoal, mas a desigualdade é real Até que chamaram o garoto à direção E perguntaram ele, por que tanto desinteresse? E disse o garoto com muitas palavras Achei a passo um bando difícil E me sinto burrando A escola de tudo tentou, mas infelizmente falhou Mesmo com mais interação, a escola cobrou muito a norma padrão Mudam-se os tempos, mas não se mudam os pensamentos Somos um país independente, mas ainda somos taxados como dependentes Guardando vestidos de uma colônia Eu só queria entender, por que isso é difícil Por que eu falo dessa vida desde você? Somos conceituados como inferiores Mas a metade nem se mora Para mudar esse conceito, certo? No dinheiro vai dizer Cada pessoa vai falar da marinha Não é um defeito, e esse sempre é por esse seu preconceito É a parafúria, durante a fruta em Paris E a vida é a indecência E a gente tem que pegar a gente que eu posso estudar Fala melhor Mônica Reina O que é a gente que tem doutorado, falou que é a gente Como é que a gente está nesse preconceito? Os próprios brasileiros pegadinhos, próprios magens Falar, não escrever, gramática, sobreescrita E a língua coletiva O português não é unidade, é uma diversidade O tempo passa e a estrutura social continua a mesma O tempo passa e a gente tem que pegar